A Paz do Senhor, a todos os irmãos que se encontram no Brasil, a Paz do Senhor, a todos os irmãos que se dedicam ao trabalho missionário. Eu quero saudar a vós, porque sinto a necessidade de vos cumprimentar, osclusamente no nome de Jesus, pelo trabalho que têm desempenhado, pelo apoio moral, material, apoio financeiro, pela grande preocupação que têm com as almas, almas perdidas, que vós, irmãos, têm deslevado à libertação. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir aqui um grande apoio para que possa merecer um apoio do trabalho missionário do pastor Izzelin. Ele é um missionário em África, em Moçambique em particular, onde já lançou muitas sementes e ele libertou muitas almas. E ele fez muitos discípulos de Jesus e um deles sou eu, que tenho o testemunho verdadeiro, um testemunho inequívoco, um testemunho incontestável, porque foi uma ação ocorrida por mim mesmo, é uma ação que ocorreu de mim próprio, em que antes de eu conhecer a Jesus, eu vinha professando em cativeiro diabólico, em cativeiro satânico, mas eu não sabia que estava nessa condição, e eu pensava que estava no caminho perfeito, mas com a vinda do missionário Izzelin em Moçambique, e tendo entrando na congregação onde eu estava cultuando, aliás, onde eu estava sob custódio da ação maligna, da bruxaria, sim, era bruxaria mesmo, não com barias, e eu fiquei a saber a palavra da verdade, naquele mesmo dia, as escamas que estavam sobre os meus olhos, sobre a minha mente, sobre o meu ideal, caíram, e eu fiquei totalmente liberto, e eu fiquei livre. Hoje, eu estou a liderar a igreja Pentecostal, a Porta das Ovelhas, em Tete, e fruto do trabalho do pastor Izzelin, e nós sentimos a necessidade de que o pastor Izzelin devia voltar de novo a Moçambique para vir completar algumas questões que ainda estiveram pendentes, que só dependem dele. E a partir daí, estamos a pedir aos irmãos comprometidos por esse trabalho, que possam apoiar o pastor Izzelin que volta de Moçambique, apoiarem em finanças, apoiarem em material, apoiem para que ele possa fazer passagens para vir visitar e vir resolver alguns pendentes. E se assim fizerem, meus irmãos, Deus vai nos abençoar, e nós também estaremos de agrado. E toda a igreja é Moçambique, e espero que os irmãos ali tenham um apoio, tenham braços que o levantem, e aí nós estamos orando para isso. Então, cumprimentar a todos os irmãos que estão cumprindo por esta obra, a todos os irmãos que têm ajudado o pastor Izzelin, desde o pastor Zoroasto, o pastor Everso, o pastor Nelson, o pastor Adriano, o pastor Ebreu, e mais outros, Agnaldo. Então, esses todos são irmãos que dia após dia não estamos a colocar a nossa oração para que Deus possa estar abençoando a eles, Deus possa tomar conta da vida deles, e da família, de modo que esses homens possam apoiar concretamente ao pastor Izzelin. Deus vos abençoa a todos, e esperamos que a vossa reação seja do sim. No nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoa a todos. Obrigado.